Tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanham o canal do OggTV. Um abraço bem apertado e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. No vídeo de hoje, já vou mostrar como é que tá aquele alface crespo que eu plantei. Já tá bem bonito e também vou colher dois pimentão que tá ali, que tá até madurando já. Tá bom pessoal? Acompanha o vídeo aí. Aqui eu plantei salsinha. Como é que já está? Tá bem bonito. Tem uma semana mais ou menos que eu plantei. Olha só como é que está isso aqui. Já tá com um monte de salsinha. Tudo pequenininha, mas tem. O pimentão que eu vou colher, ó, é esse aqui. Olha como é que já está, ó. Agora, olha só como é que está esse alface. Olha como é que já está bonito. No vídeo passado, que eu fiz quando eu plantei eles, eu achei que nem ia pegar não. Mas olha só. Tá muito bonito, ó. Só desculpa o barulho aí, pessoal. E a gente falando é barulho pra cá, é barulho pra lá. Fazer vídeo em casa é complicado. É carro passando, ó. Não tem jeito, não. A hortinha do Ogg TV tá bem bonita, ó. Ah, pessoal. E em breve eu vou ter que substituir o... A parte do... Do bambu aqui, ó. Tem alguma coisa comendo, ó. O bambu, eu acho que é cupim. Olha só como é que já comeu, ó. Aqui. Olha só isso pra vocês verem. É um negócio que tá comendo é tudo aí, ó. Daqui a uns dias não tem mais nem suporte. Aí eu vou colher. Quando eu colher isso aqui, mais pra frente, aí eu já vou retirar esse bambu daí também, ó. Esse bambu, né. Do suporte de... De tubo, né. Que era bambu em cima também, como vocês sabem, eu passei pra tubo PVC. Aí eu tô querendo fazer diferente. Eu não vou fazer assim mais não. Eu vou levantar as paredinhas. Igual eu fiz o outro de lá. Aí eu vou colocar em cima. É bem mais prático. E tem carro. É carro pra cima, é carro pra baixo. Tem jeito não. Fazer vídeo no meio de semana em casa é complicado. Aqui, ó. Tem outro pezinho aqui que eu plantei, ó. De pimentão. Só que as folhas, tem algumas que caíram. Estava até do outro lado ali, eu passei até pro lado de cá. Não sei se alguma coisa estava comendo, mas eu vi caída ali. Tirar aqui, ó. Aqui é fácil, ó. Olha só. É fácil. É só quebrar ele, ó. Vou até colocar embaixo aqui. Agora, esse pé aqui, eu acho que eu vou eliminar ele. Eu vou plantar outro. Facinho. Não precisa nem de tesouro nem de faca, não. Mas olha como é que tá bonito. Aqui no alface, ó. Um que tava ali, ó. Choveu tanto aqui, ó. O dali chegou a podrecer, ó. Mas eu já plantei de novo, ó. Tem um... Duas mudinhas bem pequenininhas. Aquela ali que já tá maiorzinha, ó. Aqui também eu já plantei outra, ó. Tem um pardal cantando, galinha cantando, carro passando. Ha, ha. Mostrar mais de longe aqui inteirinho, ó. Tá bem bonita, ó. Pessoal, encerrando mais esse vídeo na graça de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem aquele joinha. Ativem o sininho. Compartilhem nas redes sociais. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau